Oi pessoal, a gente está aqui hoje para conversar com vocês sobre um assunto muito importante. No comecinho de outubro do ano passado, a gente descobriu que a nossa filha Lua está com câncer. Ela está com um tipo de câncer nos olhos, muito raro, que se chama retinoblastoma. É um câncer que acontece nas células da retina. Elas acabam tendo um crescimento desordenado e acabam formando tumores, que pode ser em um olhinho só, ou como no caso da nossa filha, bilateral. Ela está com um tumor em cada olho. É muito difícil descobrir esse câncer e é por isso que a gente está gravando esse vídeo para vocês. Normalmente ele é um câncer que acontece em crianças muito pequenas, antes dos dois ou três anos de vida, quando a criança ainda não fala, está muito pequenininha. Então ela não consegue expressar que ela não está enxergando mais e os pais também não percebem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí